Essa é a primeira vez que eu vou fazer isso sozinho. O fato de não ter ninguém no meu caminho me deixa animado, mas também é assustador porque eu não tenho ninguém com quem contar. Eu tô empolgado pra testar as minhas habilidades ao máximo e provar que eu posso sobreviver aqui. Eu tô meio nervoso de estar sozinho, mas eu... tô empolgado pra brincar nesse parquinho gigante. A avaliação de sobrevivência individual de Luke, ou ASI, é baseada em como ele se saiu nos desafios anteriores em três categorias. Autoconfiança, Força Mental e Habilidades. No Desafio de 21 Dias de Luke na Namíbia, ele sofreu por sete dias para fazer fogo, uma das suas melhores habilidades primitivas. Logo! Isso o fez perder a confiança em si mesmo. Essa porra não acende! Mas sua perseverança e liderança prevaleceram. Isso tá bom. É. Garantindo a sua sobrevivência e de sua parceira. Conseguimos. Durante seus 40 dias na Colômbia, ele não conseguiu caçar nenhum animal grande e teve que se alimentar de insetos. A gente tem uns sete grilos e umas duzentas picadas de formiga. Mas ele conseguiu completar o desafio. Baseado em todos os seus feitos, ele começa com uma avaliação de sobrevivência individual, ou ASI, de 8,2. Esse é o lugar, né? Bom, eu acho que tá na hora de ficar peladão de novo. Já tô me sentindo melhor. Eu não curto cueca, então. Belezinha. Para este desafio, Luke pôde escolher três itens essenciais para conseguir sobreviver. E também, ah, meu velho amigo, meu arco e flechas. Esse é um arco que eu mesmo fiz. Minha aljava já tá aqui. Minha aljava de coiote com as minhas flechas. Eu mesmo esrolei esse coiote. Isso aqui vai me salvar. Caçar muda tudo. Meu mapa. E eu tô nesse baobá aqui. Tem água aqui, ó, mais pro sul. Então, é pra lá que eu vou. Vamos nessa. Belezinha. Partiu pra ave. Para sobreviver em Vembe, um ambiente semiárido na região extremo norte da África do Sul, Luke terá que caçar seguindo as mesmas trilhas que os perigosos predadores da área, como leões e leopardos, que emboscam presas fracas e abandonadas. Bandos de hienas, inteligentes o bastante para lançar ataques coordenados. E crocodilos que espreitam sob as águas. Tem várias pegadas por aqui. Essa areia é muito boa pra seguir as pegadas. Meu pai me ensinou muito sobre caçar e sobre a natureza quando eu era criança. Ele faleceu não faz muito tempo. Seria demais se eu conseguisse matar um bicho grande aqui, mas o lance é, será que eu consigo matar um bicho sem ser morto antes? A curiosidade é uma coisa importante pra se seguir. Com uma parceira, a gente meio que conhece o terreno junto. Tem escorpiões, espinhos, leões, hienas. Então, o grande lance é ir devagar, prestar atenção e tomar cuidado por conta própria. Olha só, isso aqui é sobreiro. E a leveza dele mostra que tá perfeito pra fazer fogo. Tá um pouquinho podre, mas é exatamente o que eu vou usar hoje à noite. Eu ainda tenho... Talvez umas três horas, talvez quatro, no máximo, de luz do sol. Então, não é muito tempo pra tentar fazer um fogo e construir um bom abrigo. Pra não ser devorado essa noite. Olha, eu acho que eu vi água ali, hein? Aleluia! A água parece ótimo. Eu só queria pular nela, mas... Eu não posso, porque deve ter crocodilos aí, né? Olha lá, tem marcas recentes aqui. Tomara que eu consiga ferver essa água de à noite. Eu tô dando uma olhada aqui em volta, pra achar o melhor lugar pro meu abrigo. Esse negócio aqui parece uma parede gigante de mato e espinhos. Daria até pra eu me esconder aqui pra caçar. É, dá pra caçar daí. Deve ser aqui que os felinos caçam. Montar meu abrigo onde os felinos caçam pode acabar custando a minha vida. Ó, tem as cantinhas aqui, ó, entre as pedras. E eu não preciso de muito espaço, porque eu tô sozinho. Posso acender minha fogueira aqui, ficar bem confortável e escondido. Com certeza eu preciso pensar num abrigo que dê pra me esconder também. O lance é que eu não tenho muito tempo, né? Por mais que os espinhos doam, eles são úteis pra proteção. Eu preciso de muitos espinhos. Para se proteger de predadores noturnos, Luke deve construir um abrigo, chamado Boma, com galhos de acássia que são cobertos de espinhos afiados. Esse trabalho seria mais fácil se tivesse outra pessoa. Queria que tivesse alguém pra me ajudar. Ah, eu só tô acipondo. E eu sei que ainda queria muito fazer uma fogueira, mas eu não sei se vai rolar, não. Eu tenho que seguir em frente, né? Não tem o que fazer. Ai, p***! Nossa! Ô, parceira, me ajuda aqui. Ah, é? Eu tô sozinho. Eu construí meu Boma. É bom ter uma proteção extra pra salvar a minha vida. Eu vou tentar fazer uma fogueira antes do sol se pôr. Eu sinto que eu preciso me apressar. É. Eu tô ficando sem tempo. Eu preciso de fogo essa noite pra manter os predadores longe. No meu desafio de 21 dias na Namíbia, levou uma semana pra eu fazer fogo. Então, eu tô tentando me redimir, né? Eu consigo. Tô tentando ser otimista. Ai, ó lá, fez uma braça. É bem grandona, isso é bom. Vou colocá-la nesse cocô pra ela arder e não apagar. É! Na Namíbia, levou sete dias pra eu conseguir fazer fogo, pra me aquecer. Mas aqui, sozinho, levou... Menos de uma hora pra fazer fogo. E isso é... No primeiro dia, é um avanço gigantesco. Eu não costumo me dar os devidos créditos muitas vezes. Mas, é... Eu tô orgulhoso de ter feito isso aqui e sozinho. Eu consegui, não é? É... Eu tô escada. Eu tô escada. Eu estou escada. Eu tô escada. Obrigado.